O indicado para dirigir o Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um pronunciamento nesta terça-feira na porta do órgão, juntamente com o titular que deixará o comando da pasta, Eduardo Pazuello. Eu sei a grande responsabilidade que tenho, eu sei que sozinho não vou fazer nenhuma mágica e não vou resolver os problemas da saúde pública que nós temos. Mas eu tenho certeza que nós teremos a ajuda dos brasileiros. Nas ruas, as opiniões sobre a mudança no Ministério da Saúde se dividem. Acredito que você colocar um profissional da saúde num cargo que chefia toda a saúde não deixa de ser um avanço em comparação de você ter um general militar gerindo um cargo que precisa de conhecimentos específicos, que no caso ele se mostrou não ter. Não muda nada porque quem manda é o número um lá. Então qualquer ministro que ele colocar vai exatamente fazer o que ele manda. Pode botar mais um, mais dois, mais três, não faz diferença. O cardiologista Marcelo Queiroga será o quarto ministro da saúde desde o começo da pandemia de Covid-19, há pouco mais de um ano. Obrigado. Obrigado.